Vai tá abusada, tá maquiada hoje? Vem pra ver, vai achar que vem roberto, se posso! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço ferrer, mandando ver No vício da batida, querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Vai chegar maquiagem! Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço ferrer Vai passar mal, virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tô todo carente, não pedido e foi mal Vai passar mal, vai passar mal Virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tô todo carente, não pedido e foi mal Vai passar mal, vai passar mal Vai passar mal, virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tô todo carente, não pedido e foi mal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal, virou sua mente com o meu corpo sensual Vai passar mal, virou sua mente com o meu corpo sensual